Ela foi traída, enganada e foi internada numa clínica durante anos. É a louca que eu vou esquecer. O delegado, o psiquiatra e o juiz. Eles são os culpados de eu estar aqui. Não viu mais a família, não viu o filho crescer, não viu suas terras se transformarem num grande garimbo. Fez o diabo pra ter essas esmeralda, não foi? Fiz o que precisava. Só que agora, Clara está pronta para se reerguer, para dar a volta por cima, para fazer justiça. Segunda, uma nova fase em O Outro Lado do Paraíso.